Música Alô galera, aquele abraço chegando para fazermos um balanço do que foi até agora esta quarta rodada do campeonato brasileiro que teve o duelo dos extremos Neste domingo em São Paulo, o Coringão do William, líder da competição momentaneamente com 9 pontos na tabela, o Fortaleza lanterninha, 0, 3 jogos até agora, 3 derrotas E o Inter, marcando o passo do Beira Rio, no resultado, 0x0 com o Havaí O resultado não foi bom, mas eu gostei do futebol praticado pelo Inter dentro de campo A partir de agora, um balanço geral da rodada aqui no Plantão do Paulinho Antes disso pessoal, aqui embaixo no primeiro comentário fixado você encontra o link da KTO É só acessar o site, vai lá, kto.com, te inscreve lá Faz o teu primeiro depósito depois de fazer a tua inscrição, te inscreve e faz o depósito Depois do primeiro depósito, não esquece, não pode esquecer Colocar o código promocional Paulinho para receber quanto, quanto, quanto 20% de bônus no teu primeiro valor depositado lá na KTO Grande vencedor da rodada, o Corinthians Para ter uma ideia, o Coringão hoje foi eficiente Primeiro tempo tomou um banho de bola em São Paulo Era para ter terminado o primeiro tempo, 2x0 Talvez 3x1 para a equipe do Fortaleza Terminou 0x0 Segundo tempo o Coringão venceu É líder? Tem 9 pontos na tabela o Corinthians Bragantino com 8, Atlético Mineiro com 8 Santos, Curitiba e Cuiabá com 7 Fecham a zona de classificação para a próxima edição da Copa Libertadores O Inter e o Havaí também com 7 Nos critérios estão fora do G6 do Campeonato Brasileiro Deixa eu começar com o Inter Gostei do Inter sim, gostei do que vim em campo Um time consistente Com muitos problemas ainda na parte final Como se chama atualmente no terço final do campo Para colocar a bola na casinha, a bola na rede Só que um problema que era, digamos assim Problema que era terrível para o Inter Vou colocar esses termos assim Que era o seu setor defensivo O Inter que a cada partida sofria gol ou gols No plural Isso o Mano já conseguiu arrumar a casinha Não sofreu gol contra o Fluminense Não sofreu gol na Colômbia contra o Independiente Não sofreu gol contra o Havaí Bom, agora tem o outro passo Que é colocar a bola na casinha Colocar a bola na rede para vencer as partidas Para mim foi o único problema do Internacional Nesse jogo específico contra o Havaí Gostei da disposição tática do time Gostei da atuação do Internacional Dá para ver que tem um time jogando futebol Ao contrário do que se via com o Medina Agora não O Inter demonstrando para mim Um bom futebol contra o Havaí Faltando alguns detalhes que Certamente com o desenvolver da temporada E com o rolar da temporada O Mano vai ajustando a casinha Colocando as melancias certas assim Na carroça Tá bom? É isso aí então O Corinthians é o líder, tá, pessoal? Nessa segunda-feira tem o jogo do Santos Contra o São Paulo É clássico sanção Oito da noite no Morubi Se o Santos vencer a partida O Santos assume a primeira posição Por quê? O Santos tem sete pontos Se vencer vai a dez Aí ultrapassa o Galo O Bragantino e também o Corinthians Chegando, portanto, à liderança do campeonato Mantendo-se na liderança Porque o Santos terminou a terceira rodada Como líder Para ter uma ideia O Corinthians era terceiro lugar Terceiro colocado na rodada anterior No momento é primeiro colocado Então subiu duas posições O Bragantino, hein? Que subiu o Bragantino O Bragantino fechou a rodada passada Na sétima posição E nesse momento é segundo colocado O Santos, que era líder No momento ocupa a quarta posição E o Galo, que era segundo colocado Na rodada passada Agora, nesse momento, é o terceiro Portanto, quem subiu mesmo foi o Bragantino Pulou da sétima colocação Para a segunda posição na tabela A parte de baixo apresenta, pessoal Para ter uma ideia Fortaleza, Lanteadinha Três jogos, três derrotas O Fortaleza Não pontuou ainda Juventude com dois Goiás com dois E Atlético-Guanense com três Os quatro últimos Hoje caindo Para a Série B Da próxima temporada Falei no São Paulo e Santos, né? O Santos pode ser líder E o São Paulo, atenção, hein? É décimo terceiro Tem quatro pontos Se o São Paulo vencer Por um gol de diferença Para ter uma ideia São Paulo, ó Por um gol de diferença Sobe Vem Para a quinta posição Na tabela aqui Certo? E o São Paulo, se vencer Por dois ou mais gols Entra no G4 De classificação aqui Então, se o São Paulo vencer Vai ser quinto colocado Se vencer por dois gols Ou mais Vai ser, no mínimo, aqui O quarto colocado Na tabela O tricolor paulista Deixa eu mostrar para vocês Agora, pessoal Para fazer uma comparação Traçar um paralelo Vejam o primeiro aqui, ó Campeonato atual Tem o Corinthians com nove Como líder Mas poderá ter o Santos O Santos vencer o São Paulo Com dez Na liderança Muito equilibrado Aqui A diferença que, por exemplo Separa O Palmeiras Que é décimo colocado Para o líder Corinthians Nesse momento É de quatro pontos Apenas quatro pontos Separam o Palmeiras Da equipe do Corinthians Ambos com quatro jogos Até o momento Deixa eu trazer um paralelo aqui Vou trazer agora Como estava A competição no ano passado Vamos botar na tela aí, pessoal Vamos para a tela também Vou mudar aqui, ó Deixa eu mudar aqui Vai para a tela também aí Ano passado Nessa mesma rodada O Fortaleza Tinha dez pontos Era líder O Atlético Paranaense O segundo colocado Também com dez Aí vinha O Galo com nove Que depois foi campeão brasileiro Bragantino oito Flamengo oito Fluminense Com oito Palmeiras com sete pontos Na sétima posição Aí vem uma curiosidade Pode voltar para mim aqui Para ter uma ideia Houve só uma alteração Nesse quadro todo aqui Por exemplo O Atlético Paranaense Saiu Era dez Segundo colocado No final do campeonato Ele terminou Na décima quarta posição E o Corinthians Que era décimo primeiro Fechou o campeonato Na quinta colocação Foram as grandes Trocas que tivemos aí Nessa parte de cima da tabela Então A gente pode dizer assim Mas é um começo né Paulinho Está muito cedo A recém é quarta rodada Mas Quarta rodada Mostra aqui Na quarta rodada Do ano passado Os times que estavam Nas sete posições Terminaram nas sete posições Lá no final do campeonato Em exceção feita Claro Ao Atlético Paranaense Que cedeu o lugar Para a equipe do Corinthians Então já tem que começar Cuidar Porque campeonato brasileiro É assim Por pontos corridos Todo jogo É decisivo Não vamos confundir Tá pessoal Isso aqui foi do ano passado Ano passado Esse ano O Coringão é líder 99 Bragantino E Atlético Mineiro Com 8 Santos Coritiba E Cuiabá Com 7 Fechando o G6 Zona de classificação Para libertadores Da próxima temporada Fui Tchau Abraço 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 Legenda por Sônia Ruberti